Olá pessoal, vamos mais uma aí, né? Vozes do Verbo, o editorial da edição de 10 de junho da British Medical Journal, assinado por professores, está na voz, aí ele grifa aqui, né? Assinado por professores, né? Bom, então o que está acontecendo? Nós temos aí, na verdade, uma oração reduzida de particípio, né? Então, se eu desdobrá-la, né? Como é que vai ficar? O editorial da edição de 10 de junho da que é assinado, né? Que é assinado por professores, né? Então, na verdade, é uma oração subordinada substantiva, é adjetiva, oração subordinada adjetiva, né? Explicativa reduzida de particípio, ok? Então, ao desdobrar, você vê que você tem uma voz passiva, né? Então, o que é por professores, né? É o agente da passiva, né? Ok? Então, embora ali no período dado está faltando o verbo ser, né? Ele, ao desdobrar, ele aparece, né? Então, vamos lá. Reflexiva, não. Cadê o pronome ser, né? Então, reflexiva não dá. Passiva pronominal, cadê o pronome ser? Também não dá. Ativa não é. Eu tenho um agente da passiva, está até sublinhado ali, tão claro, né? Não dá, né? E passiva recíproca, eu nem conheço isso aí. Nunca ouvi falar, né? Então, não tem realmente outra alternativa, gente, ok? A voz, né? Que esse trecho está, estamos falando de verbo, né? É a voz passiva, não tem outra coisa, né? Tudo bem? Vamos para a próxima.